Cidade pacata, humilde e pessoas que também constroem o futuro junto da educação. A todos vocês aqui no Variponã, os professores, os pais, o diretor, e também vocês de Manaus que estão nos vendo e nos ouvindo. Muito obrigado por valorizar a nossa cidade. A Cidade de Manaus 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 A Cidade de Manaus